Vou colocar um amortecedor nela? Mas não é mais lugar. Ah, mas amortecedor é caro, mano. Hoje não sei. Puta, mano. Trincou mesmo, velho. Aí já era. Você foi jogar fora. Claro. Aí não vai ter que fazer, não, Loli. Porra, Loli. Como que foi, Loli? Como que foi a situação aí? Eu tava andando e quebrou de nada. Mas você não tava chamando no grau? Fazer um grau e ficou normal. Deu umas cinco pedaladas e quebrou de nada. Ontem, Loli, quase saiu, mano. Não, porque é perigoso você cair andando, Zé. Fora isso aí, dá pra arrumar, mano. Ô, cara. Tem um bagulho que eu pensei, mano? Aí, rapaziada. Último logo da montanha. Eu acho que quando eu for pegar um amortecedor, ó. Amortecedor? Trocar o guidão, a mesinha também. Ah, o paracolho tá espanado. Tá espanado? Como você sabe? Porque o cara lá falou quando eu fui. Aí, rapaziada, ó. A minha, a do Kaique. Daqui a pouco eu vou dar um pião, fi. Daqui a pouco, fi. Cinco e meia, uma cinco e meia. Aproveitar com o Lolinho aí, ó. Tá na proatividade, rapaziada. Já vou fazer o segundo vídeo. Hoje foi o vídeo aniversário do Iurinhos. Já gravei, postei. E é isso aí, galera. Bora lá fazer acontecer. Cadê, Lolinho? Aqui. O último lobo da montanha. Cai ele vira a TV. É nóis. A saga continua. Fala, Lolinho. Ah, mas esse aí não dá, mano. Esse aí é rosca... Ele é rosca... É... Sem rosca, tá ligado? O senhor lá é com rosca. Puta, essa ideia é sim, mano. Você acha que não dá? Vamos medir lá pra ver. Pega ele aí pra ver. Eu acho que não dá, não, mano. Até o tamanho também. Esse aí é maior. Nunca se sabe, Lolinho. Já vou lá no Lodoberto lá. Vamos ver, 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 vamos ver. Vamos ver esse motocedor. Aí, galera, ó. Quem quiser o motocedor aí, ó, se não servir, porque eu acho que não vai servir, mano. Porque aquela ali é de bike, era 26. Calma aí, Lolinho, tô chegando aí na área. Na hora, filho, mano, velho. Tô chegando na área 51. Ô, cara, mas dá pra cortar aqui assim, ó. É, mas não é isso, ia embaixo. Ah, 6. Ele não vai caber no tamanho aí, ó. Viu? Você é bem pequeno, pô. Sua bike era o beat. Mas dá, ó. Dá nada, a diferença é pra caramba de tamanho, mano. Só um pouquinho maior. Aí, rapaziada, ó, quem quiser um motocedor. Mas é do mesmo tamanho que o Duco aí. Chega na humildade aí, não é desenrola. Tá mais ou menos, só jogar um detergente aí que fica bom. Só colocar um detergente aí que fica top. Você sabia que o mercador de sua bike é mais barato, mano? É mais barato, Zé. É suave, né? Que é menor, né? É, mano. Só que aí... Ah, porque o cara colocou novinha também, cara. É lógico, trocou o aro. Aí, rapaziada, ó, o cara tinha acabado de trocar o aro, mano. Olha isso. Olha esse aro aero, mano. Zero. Zero, zero, zero. Aí tinha a parte aqui também da soda. Agora teve que quebrar ali. E o garfo é mais slávio, mano. Acho que um garfo, mais ou menos, acho que é uns 20 reais um garfo normal, mano. Se você colocar amortecedor, acho que é uns 50 pau. É bom amortecedor porque na hora do impacto, mano, vai ficar mais suave. Então é isso aí, galera. Finalizando esse vídeo aqui, mano. Vocês viram aí o que aconteceu com a bike do Cainan. Estragou. Mas vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Vamos ver, mano. Deixa o like aí. Vamos ver. Deixa o comentário se você quer que coloque amortecedor ou garfo normal, mano. O que você acha, Lolinho? Fala para os caras aí nos comentários. Garfo normal ou amortecedor? Ah, não. Mas amortecedor... Rapaziada, se você ir comprar amortecedor e, tipo assim, não sei se eu chamar no grau igual eu, e ele fazer um barulho, tipo assim, não precisa achar que está ruim porque o amortecedor faz isso mesmo. Quando você puxa, ele dá um... Os caras pediu para ver o meu, assim, falou, Caio, coloca seu amortecedor aí para viver. Ah, os caras viram, fi. Hidráulico é outro nível, Lolinho. Hidráulico tem para ninguém, mano. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e é nóis.